Caras, 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 só alegrias. Muitos tombos, altos tombos, muito mais do que qualquer coisa, mas é uma sensação deliciosa. Caras, agora eu tô aqui na neve, no Chile, fazer snowboard, aprender na verdade. Quero virar profissional do snowboard e da próxima vez eu quero prêmio, ação, porque eu vou ganhar. E vim com o meu gato, né, na neve, que é uma delícia. A gente também descobriu altas coisas, assim, e acho que a gente tá mais fortalecido ainda. É diverti... é engraçado, a gente fala muito sobre todos esses aprendizados, e esse foi mais um. É diverti... é engraçado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto